Seja forte mais que ontem Seja forte mais uma vez Seja forte mais que ontem Seja forte mais uma vez Nada está perdido É preciso acreditar Com fé no afeto Na ciência e no mistério De novo Eu quero dizer pro mundo E pra mim Dizer pro mundo E pra mim Seja forte mais que ontem Seja forte mais uma vez Seja forte mais que ontem Seja forte mais uma vez Nada está perdido É preciso acreditar Com fé no afeto Na ciência e no mistério De novo Eu quero dizer pro mundo E pra mim Dizer pro mundo E pra mim Seja forte, seja forte Seja forte, seja forte Seja forte, seja forte E pra mim E pra mim Dizer pro mundo A CIDADE NO BRASIL